Tô aqui pensando em chegar em Serrinha e dar um presente pra manhã Uma coisa que nós queríamos O que vocês acham? Faço isso ou não? Cheguei agora em casa, achei que ia achar tudo arrumadinho Ainda tá em obra, gente Sério E aí, mano Perfeita, perfeitinha Agora eu não entendi você me pedindo na Netflix pra dar pra macho Não entendi, não entendi, bonita Eita, almoço de hoje é o que? Cuscuzinho com o mortadélia calabresa, né? Eu gosto Arrasou E aí, mãe? A Adriana, eu quero me dar Netflix pro macho, viu? Dá aquele caso? Não, mãe, deixa você ser curiosa Não, mãe, eu vou ver o toque que nem que deu Ah, eu vou ver que é agora Então Você trouxe alguma meridinha nesse saco aí? Nada Curiosa A churra daqui, gente Aproveitar e começar a falar logo com vocês Cheguei aqui, ela já Eu já entrei ela pedindo 20 reais, né? Mal sabe ela que Eu vou dar dinheiro a ela também Vou mostrar pra vocês o que é que eu vou Dar pra ela Peraí Aqui são as coisas que eu vou dar pra ela Que é a escova secadora Que a gente queria muito E dentro dessa sacolinha tem 100 reais Eu coloquei 100 reais aqui Duas cédulas de 50 Acho que ela vai gostar Gente, a escova secadora Não fui eu sozinha, tá? Então quando eu marcar a roupa da loja É pra vocês seguirem muito Muito, muito mesmo Em forma de gratidão Mas tô esperando a mãe chegar aqui agora Pra poder dar o presente dela A churra vai ter que adivinhar O que é isso aqui É dinheiro Não É um anel Um brinco O dinheiro, o valor Fala o valor 20 reais Não 10 5 2 4 Eu não sou a Adriana não Que fica fazendo pegadinha com 2 reais, não 100 reais É uma nota de 200 que eu nunca peguei Eita cara Ela só pode estar com febre Senhor Jesus Amém Meu parceiro Ó Deus Ó Senhor Gente, manda ela mostrar o tempo em serrinha Nublado pra chover Tem outro 100 reais Achei cara Vamos fazer o teste Tem outro O que é isso? Morta A escova Ai meu Deus A escova Ai Jesus Acabou a minha preocupação Tá esticando minha bucha Ai que bom Gente, eu e manhã rodamos atrás dessa escova Rodamos, rodamos mesmo E eu descobri que lá na Elite São Vende Ó, ela é perfeita É dois em um Seca e escova E é totalmente ionizada Facilita muito a vida da pessoa Pera aí, por favor Morta Morta, viu gente Olha Deixa eu ver como é bom de segurar Eita como é grandona Na caixa Eu pensei que era pequenininha É grande, fia E é leve, né E não doi o braço Levíssimo Bora fazer o teste Tá bom, mulher Rapaz Eu vou fazer um bolo pra você, cara Sabe por que você me deu essa escova Cheirinho de novo Ai Como é bom Ganhar presente Ai Jesus Ai Deus Isso aqui é o que? O manual, né É o manual Eu molhei aqui, gente A mecha do meu cabelo É perfeita a prática Levinha, não dá o braço A Elite Som É loja virtual e loja física A loja física fica aqui em Serrinha E virtualmente eles vendem através do aplicativo da Magazine Luiza Mercado Livre e entre outros Super confiável, tá bom Lá tem várias outras variedades de cabelo Tudo de qualidade Marcas boas Tem secador Tem escova rotativa Rotatória Não lembro Tem pranchas Essa escova secadora aqui já acabou Porque é chegando e acabando Mas sempre tem reposição Toda semana tem reposição É uma loja completa, né, gente Porque lá tem instrumentos musicais Tem caixas de som ambiente Profissionais Tem aparelhos de beleza Então tem um mix de variedades lá Pra você escolher Lá tem site Tem o contato da loja também No perfil deles É só entrar Tá querendo alguma coisa, né, Fia? Mas pode deixar aí que eu quero, viu? Se tiver 30, fica melhor ainda Desses 20 reais Me diga aí Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau